Os serviços de saúde públicos e privados, como hospitais e clínicas, terão que definir um plano de segurança do paciente. A ideia é melhorar alguns procedimentos, como o cuidado com o uso correto de medicamentos. A reportagem é de Leandro Alarcon. Os serviços de saúde vão ter prazo até o fim do ano para se adequar às novas regras. São ações para estabelecer estratégias que evitem incidentes como queda dos pacientes e erros em cirurgias. Além disso, também estão previstos nas normas cuidados, como a higienização, para diminuir ao máximo o risco de infecções hospitalares e cuidados com a prescrição médica. Ao longo do final do ano passado e o começo desse ano, nós verificamos a ocorrência de um conjunto de acidentes envolvendo pessoas, inclusive levou pessoas à morte, dentro de serviços de saúde que são absolutamente evitáveis. Que se os serviços tomarem cuidados, é possível que essas pessoas não estejam sujeitas a esse tipo de acidente. A resolução também prevê medidas para evitar a troca dos medicamentos que são administrados nos pacientes. Serviços públicos e privados de saúde, inclusive os hospitais universitários, vão ter que se adequar às novas regras. Aquilo que mais frequentemente acontece em serviços de saúde são quedas de pacientes, ou queda da maca, da cama, ou queda no deslocamento. Ocorre troca na administração de medicamentos, quando o paciente não está bem identificado. Ocorrem cirurgias que deveriam ser realizadas em uma parte ou um membro do corpo, são realizadas em outras. Então, o que nós temos são situações onde se verifica que com pequenas atitudes, muitas vezes, esses acidentes seriam evitados. O Hospital de Base de Brasília se adiantou e já divulga em suas instalações cartazes com informações importantes sobre a segurança dos pacientes. Medida que faz parte da resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As informações estão espalhadas pelo hospital, ao alcance de todos os profissionais. Além disso, desde o começo do ano, já vem montando uma equipe para atuar na prevenção de incidentes. A coordenadora do Escritório de Qualidade e Segurança do Hospital explica que a iniciativa é um projeto piloto do que será o futuro núcleo de segurança do paciente. Médicos, enfermeiros, administradores são essenciais para esse processo. A parte de complementar nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeutas. Nós temos praticamente todo o nosso corpo profissional envolvido no processo de qualidade e segurança. Os serviços de saúde que não se adequarem às novas regras não terão a licença sanitária anual renovada. Sem ela, não é permitido continuar funcionando. Todos os serviços de saúde são obrigados a contar com o núcleo de segurança do paciente, exceto a clínica individual de atendimento médico. Então, esse núcleo deve existir em ambulatórios médicos, em hospitais, em unidades de saúde do próprio município ou do próprio estado. Todos os serviços de saúde que tem mais de um profissional atendendo devem ter o seu núcleo de segurança do paciente para pensar o dia todo como é que aquele serviço tem de agir para evitar que esses acidentes ocorram.